Imagine você ganhando de presente um kit perfumado do Emporio Body Store. Fernanda, eu não saberia nem qual escolher. É, tem uma variedade muito grande, né, Rô? Ai, que delícia! É, na verdade, a pessoa pode vir aqui, fazer o kit da forma como ela desejar, né? A gente monta? Isso, a gente já deixou alguns prontos, opcionais, né, que ela pode estar vendo, buscando, mas ela pode montar da forma que ela preferir, a fragrância que ela achar que se adapta mais à pessoa. Aqui são três produtos. Isso, ó, esse aqui é a Butter de Oliva, né? Ai, o esfoliante dele e o óleo multifuncional que a gente falou semana passada. Ai, aquela delícia que você usa no cabelo, no rosto, no corpo. Isso, é excepcional. E esse aqui? Esse daqui já tá um kit mais completo, do de mel, né? Então, aqui vem o Eau Toilette, né, que é o perfume mais concentrado, vem o Lip Balm pra hidratar os lábios e dar brilho, o shower, vem a Butter também, vem uma esponjinha e vem essa banheirinha que ela pode estar enfeitando o banheiro dela, né? Que graça, muito legal. Olha que coisa aquele também de morango, né? Isso, tem várias opções, viu? E aí a gente escolhe, escolhe, monta o kit do jeitinho, né? Isso, e na verdade a gente tá com uma super promoção. Como é que é? A cada, acima de 150 reais, vai estar ganhando um presente da The Body Shop. Ai, que delícia! Isso! E a gente tá com um prêmio também da The Body Shop, que a The Body Shop tá chegando no Brasil agora, né? Que é assim, famosa, é, rima no mundo todo. Super, no mundo todo. Sabe que quem já viajou, quem conhece, quem teve contato, tá super feliz, porque é um produto muito diferente. Exato. Então, na verdade, você posta um sorriso seu, você pode vir aqui com a gente, tirar foto aqui na loja, tá? E aí você posta, e a cada postagem de um sorriso, a The Body Shop vai estar doando um real pra saúde criança. Então, pra cada sorriso que você postar no Instagram ou no Facebook, a The Body Shop vai doar um real para o saúde criança. Então, vamos postar sorrisos, né, Fê? Exatamente. Emporio Body Store, aqui no Shopping Piracicaba, do ladinho da roupa, aqui em frente à Fast Shop, no térreo do shopping, próximo às lojas americanas. The Body Shop, hoje a gente mostrou as opções perfumadíssimas, muito deliciosas, em kits The Body Shop. E aí